Deus é o Senhor, eu não sei falar, meu Deus manda te dizer, abre a tua boca que Ele vai falar na tua boca, vai E sabe o que o Senhor está mostrando? Pessoas assim, que não tem noção nenhuma na palavra, que não tem noção nenhuma do Deus que você serve Mas o que? O que Senhor? Eu, Deus, estou dizendo, você tem que profetizar, você vai profetizar e Deus vai te honrar, levanta a mão e recebe o poder de Deus aí também Amém E aí Ei Amara É Eu desci aqui Para falar contigo Pra falar contigo E aí Tem aquela massura Ah Eu não posso ter depressão Mas tem aquela massura E me réia Na Lácia Fale contigo que tu não Não está, não Ei, vai lá na chua Antes do teu adversário Fazer isso contigo É pedir, cuidar de ti Alguém mora muito por você E na macarada da sura E me canta na Lácia E toque no profundo teu coração Ó o rapaz que te amo E é só ouvindo as tuas lágrimas E a tua oração Assiste no Senhor Quem pode glorificar a Deus E uma Rosângela E uma venha aqui por favor E dê um abraço nesta